Tô precisando de uns produtinhos a granel, então eu vou sair pra comprar. Fui pegar minha chave, mas aí eu vi a chave do Felipe dando sopa e falei, por que não ir com o carro dele, né? Afinal, ele corre, quer dizer, ele anda bem e tal, e eu não corro, só dou uma esticadinha. Afinal, ele foi passear com o cachorro e não custa nada emprestar o carro pra mulher dele de vez em quando, né? Dando partida aí no carro, olha o barulho dele, tô feliz, porque afinal vou dar uma esticadinha com o TTS do Timbenga. E bora até aqui, não, meu carro não, por que? Não, 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 eu juro que eu não corro, por favor. Ai, não, 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 poxa, fiquei muito triste mesmo, mas tudo bem, amor, olha só, não corro, tá vendo? Eu com o meu carro aí de boinho na rua sossegada, aproveitei pra passar pela orla pra mostrar pra vocês esse dia lindo que tá fazendo aqui em casa, eu amo morar na praia, gente. Bom, chegando lá, né, hora das compras, a hora que mais importa, peguei uma castanha, porque eu saí pra fazer isso, né, castanha, aveia. Esse lugar é ótimo, gente, tem diversos tipos de castanha, maravilhoso. Tem também muitas, muitas frutas secas, olha só, nossa, sério, é muito bom. Tinha até algo de berry que o Felipe adora, mas não vou levar não. Queria mesmo era esse Milka, né, mas tudo bem, tô feliz com as minhas comprinhas e agora é só aproveitar, olha só, comprei castanha, comprei aveia, como vocês viram, e também linhaça e semente de chia. E é isso aí, foco na dieta, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.